Boa tarde a todos, queria comentar os presentes na figura ilustre do Dom Odilo, louvar suas palavras iniciais de apresentação, cumprimentar os meus colegas que concorrem ao cargo de prefeito de São Paulo, senhoras e senhores, eu louvo as palavras do Dom Odilo porque eu entendo que nós devemos respeitá-las e honrá-las, é importante resgatar alguns princípios que estão na nossa carta constitucional e que é dever de todo governante observar, nós temos por princípio a consideração do Estado laico, mas ao que o Estado laico, ao contrário do que pode se pensar, não é um Estado contra a religião, muito pelo contrário, é um Estado que preserva a liberdade religiosa e combate toda e qualquer forma de intolerância e é um Estado também que sabe reconhecer na atividade comunitária uma importante parceria, sobretudo em áreas de atuação em que o Estado exige complementariedade das suas ações pela especificidade do público a ser atendido. Então é com esse objetivo que nós pretendemos à frente da Prefeitura governarmos a maior cidade do Brasil, ou seja, com respeito, com cortesia, com cordialidade, mas também com interação, com parceria, para promovermos as melhorias que a nossa cidade exige. Nós estamos num momento hoje muito delicado da nossa cidade. Eu reputo que a nossa cidade não vem sendo bem administrada. Eu tenho visitado os bairros, tenho visitado as comunidades e eu me preocupo com a aflição e com o sofrimento das pessoas, sobretudo das mais pobres. Em qualquer área da atuação da Prefeitura, seja no transporte, na moradia, na educação ou na segurança, na saúde, a apreensão é enorme e o desejo de mudança se faz notar. As pessoas estão muito emocionadas pedindo providências, pedindo uma mudança, pedindo um novo rumo. Nos últimos oito anos nós tivemos o pior desempenho de produção de moradia popular na cidade de São Paulo, segundo dados oficiais da própria Prefeitura. Nunca produzimos tão pouco. Segundo os mesmos dados oficiais, há uma estimativa de mais de 100 mil pessoas no bolso aluguel de apenas 300 reais, que para quem conhece a cidade de São Paulo é um valor completamente insuficiente para garantir uma moradia minimamente digna para essas famílias que foram removidas de áreas de risco ou que foram removidas de áreas de valorização urbana. Há incêndios em favela, há inundações, o Rio Tietê ficou quatro anos sem ser desassoreado, isso facilitou uma inundação no Jardim Romano que colocou ali no Jardim Helena, que deixou a população 60 dias debaixo d'água. Há um descaso muito notável com a questão da educação. Veja que eu fui o primeiro ministro da educação, da história, a fixar metas de qualidade, não apenas metas de quantidade. A quantidade é importante, mas o que permite a ricos e pobres um horizonte, um futuro de igualdade de oportunidades é a qualidade da educação, não apenas o acesso. É acesso mais qualidade. Muita gente me criticou por ter fixado metas, digamos assim, metas tímidas para a educação, mesmo levando em conta que o Brasil vem cumprindo essas metas e em pouco tempo estará em pé de igualdade como um desenvolvido. Mas mesmo assim, a Prefeitura de São Paulo, que foi signatária de um acordo nacional em torno dessas metas, não foi capaz de cumpri-las, nem no quinto ano, nem no nono ano do ensino fundamental. A saúde recebeu recursos, ninguém nega, mas a gestão é tão precária desses recursos e tão opaca, tão pouco transparente, segundo o próprio Tribunal de Contas do município, que esses recursos não se traduziram em qualidade de atendimento. Há filas e nós queremos resolver o problema das filas do SUS. Consultas, exames e cirurgias eletivas, sobretudo, precisam receber um novo tratamento. Também na questão do transporte público. Nós abandonamos um projeto importante do governo anterior, que era o São Paulo Interligado, de construir mais 150 quilômetros de corredores de ônibus. Nós poderíamos ter hoje cerca de 300 quilômetros de corredores de ônibus na cidade de São Paulo. Terminamos o Expresso Tiradentes e abdicamos do investimento em transporte público na cidade de São Paulo. Resultado, engarrafamentos por todo lado e o metrô e os trens em colapso, com supercapacidade e banes recorrentes, porque o sistema de ônibus não dá conta. Nós precisamos voltar a pensar em parcerias, tanto público-pública com a União, e você veja que nem todo candidato cita a parceria com a União, e eu quero muito a parceria com a União, e a parceria público-comunitária, porque é importante o segmento confessional e comunitário serem parceiros do poder público. E nesse particular, o Ministério da Educação também foi exemplo ao incorporar a creche conveniada, as APAES, no PRONATEC, as instituições filantrópicas, aos programas públicos do Ministério da Educação. É com essa visão de parceria com a União, com o Estado e com o segmento comunitário que eu desejo. Muito obrigado, pessoal.